Da série Monstros Não Falam, lema popularizado pelo Telecatch americano, onde o coveiro The Undertaker, Kane, personagem inspirado no vilão do filme O Massacre da Serra Elétrica, e o próprio Brock Lesnar, todos os pesos pesados que intimidam pelo porte, pela cara de mal, permanecem calados durante a maior parte do tempo, tanto que o Lesnar tem um representante, o gordinho e carismático Paul Heyman, que faz boa parte do falatório. Hoje, no MMA, o super intimidador brasileiro Alex Pereira vai pelo mesmo caminho com o seu treinador e amigo Glover Teixeira. Enquanto o Poatan não é dos mais vocais, versados no trash talk e na produção de conteúdo, o mineiro de Sobralha vai agindo como um verdadeiro isqueirinho. Se antes o campeão dos Meio Pesados já havia dito que a Desânia tá todo cagado com a chegada do carrasco dos tempos de kickboxing, agora ele até previu quando esse encontro vai acontecer. Abre aspas, ele quer lutar em fevereiro, acho que vai fazer uma luta atrás da outra, não tem lesão, nada. Eu digo que com mais três lutas a essa altura do ano que vem, vocês estarão falando dele contra a Desânia. Nessa declaração ao MMA Hour, a gente pesca uma característica muito importante que é constante na carreira do Poatan, a fome. Pensem comigo, ele lutou no início de setembro contra o grandissíssimo Varitov pelo cinturão dos Meio Pesados no Glory e dois meses depois estava estreando no maior evento de MMA do mundo contra o faixa preta de jiu-jitsu. Se o Poatan se escondesse atrás de um pretenso perfeccionismo, vocês acham mesmo que ele estrearia no UFC, no Madison Square Garden, sem ter sequer feito um camp de três meses no MMA? Poatan é a mão na massa, o cara da execução, daqueles que consertam o avião durante o voo e vai pegando as técnicas ao longo do processo. Esse perfil de lutador dificilmente termina a carreira com cartel imaculado, sem manchas, mas também é o perfil que mais evolui ao longo dos anos. Pega só 2017, o ano em que ele virou campeão dos médios no Glory. Nocauteou a Desânia em março, venceu mais uma, foi derrotado em abril e depois encaixou outras três vitórias, ou seja, seis lutas no ano. Poatan é sinônimo de alta frequência, tentativa e erro. E se ele fizer três lutas em 2022, digamos, fevereiro, julho e dezembro, e for bem sucedido nelas, claro, vocês podem ter certeza que a profecia do Glover se autorealiza. É mais ou menos o cálculo do próprio Desânia. Pega um cara mais duro fora do top 15, depois um top 15, um top 10 e aí já está o Eliminator. Claro, precisa vencer e principalmente a essa altura do campeonato ainda verde em alguns setores vai depender de casamento, de encaixe técnico. Mas vocês também sabem que pelo currículo, potencial, idade, toda a história com o Desânia, se o Alexandre for vencendo, não vai demorar mais do que isso. O vídeo anterior em que falei sobre o futuro do brasileiro sugeriu uma penca de nomes, mas hoje já dá pra fazer uma atualização importante. Digo isso porque o Kevin Holland, um daqueles que topam tudo e era uma possibilidade, anunciou que não fica na divisão até 84 quilos. Vai tentar a sorte com 77 e vai ficar só o pó da rabiola. E o meu alvo primário, o nocauteador sul-africano Drikos Duplessis, de 27 anos, estava ocupado, mas não está mais. Ele tem exatamente o perfil daquele desranqueado mais duro da categoria. Ele que nocauteou as duas lutas que fez no UFC nos primeiros seis minutos, teve uma lesão e foi retirado do UFC 269, onde já enfrentaria um ranqueado, o brasileiro André Sergipano. O problema no ombro direito não foi simples, tanto que o cara precisou de cirurgia, mas o Duplessis também já avisou no seu Instagram que estará dentro do octógono em março. Não é fevereiro como o Poitain gostaria, mas também, vamos lá, alguma flexibilidade. Por uma ou duas semanas de diferença, ninguém vai morrer. O casamento é tão bom porque o sul-africano é multicampeão de kickboxing, foi campeão mundial júnior, inclusive, e como amador está invicto, 33-0. Ou seja, por mais que ele tenha mais tempo de luta agarrada e nove finalizações no MMA, entre parênteses, todas elas na África do Sul, que vamos combinar, não é onde está a nata do jiu-jitsu mundial, a luta agarrada não é o grande carro-chefe. Dá até pra dizer que nesse quesito ele é inferior ao Andrés Mishaílides, o primeiro adversário do Poitain no UFC. Portanto, dificilmente driblaria a própria natureza e teria qualquer alternativa a não ser encarar o Poitain de pé. Outro que não citei e vi muita gente pedindo é o pobre Edmond Shabazzin, que ainda é o 15º do ranking, mas foi completamente amassado três vezes seguidas. Acho até meio sacanagem jogar o Poitain no colo do garoto agora pra ele tentar se recuperar. Nesse caso, preferiria o francês Nasurdine e Mavov, que é o 12º do ranking, venceu o Shabazzin no UFC 268 e é a sparring do Cyril Ghani lá na MMA Factory, na França. De todo modo, a principal notícia do vídeo de hoje é essa. Poitain será constante dentro do octógono em 2022. Se vai dar tudo certo, como num conto de fadas, ou a jornada será cheia de altos e baixos, glórias e aprendizados, não sei. Mas a gente certamente vai acompanhar por aqui. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do Poitain ter uma alta frequência no UFC? É a melhor estratégia pra ele aprender no fogo da batalha, tendo boas lições, até porque não dá pra aprender melhor do que ali na prática, ou não. Era melhor ele ficar um aninho fazendo uma luta só, de repente lutar só em 2023 pra pegar o máximo que ele pudesse de luta agarrada, manha de grade, jiu-jitsu, e depois chegar um pouco mais completo. Comente aqui embaixo pra eu saber a opinião, porque tem sempre pessoas que pensam diferente, linhas de pensamento diferentes. Também não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha e deixar o bendito joinha aí pra palavra do sexto round propagar pelo YouTube. Mais uma vez lembrando, quinta-feira, às 8h15 da noite, vai ter live dos membros, onde vamos sortear 10 camisas do sexto round. Então essa semana eu vou chamar vocês, última chamada, pra ter mais chance de concorrer a uma camisa do sexto round e bater um papo comigo, com o Carrano, com o André, participar do conteúdo do canal. Então pra virar membro é só clicar no botão azul ou seja membro aqui embaixo. E não percam também a minha resenha de ontem, que eu falei sobre a situação do peso leve, que clareou completamente, Justin Gaeth terá o tiro shot e Islamahashev versus Benil Darius pelo posto de desafiante número 1. Eu explico tudo aqui do lado e deixo também o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.